Hoje é dia de dar tiro até pegar o Money Gold, enquanto a gente vai dando tiro aqui pra pegar o Money Gold nós também vamos respondendo alguns comentários aí da galera que enviou pra mim e também eu vou mostrar algumas dicas adicionais como, por exemplo, um novo pacote pra você conseguir 7 gemas grátis e 350 flores até terça-feira aqui no Sunset Awakening e também lá no meu canal de lives, inclusive galera falta menos que tem pessoas pra chegar lá a 1k inscrito eu vou postar, tô postando as enquetes do canal de quem possa ser o próximo SXSS e como que tá o hype da galera, vou fazer um torneio, vou fazer 4 enquetes então na medida que eu vou montando lá as enquetes, eu vou respondendo lá no NEM lives então acompanha lá pra vocês verem como que tá o resultado e o porquê que eu escolhi cada membro que são 4 enquetes, como elas são feitas também, já tá lá no vídeo do NEM lives então agora nós vamos dar tiro na minha conta secundária até pegar porque a conta principal, já dando spoiler, já deu uma flopada mas o resultado da enquete tá lá pra quem quiser dar uma conferida pelo menos os S foram bons lá nos meus tiros iniciais então aqui na minha conta, no aplicativo da GT estamos aqui com um novo pacote, tá? você vai aqui em Gift Pack e aqui nós conseguimos resgatar diariamente um pacote grátis do Money Gold nós vamos conseguir uma gema temporária gratuitamente e vamos conseguir também 50 flores vezes 7, vamos conseguir aí então 7 gemas grátis e 350 flores que aqui ó, já tem o pacote esse aqui é o pacote lá do... como é que fala? esqueci do nome do aplicativo da GT então corre lá, não esqueça de pegar diariamente se você não está entrando no aplicativo nem pra resgatar o seu vigor tá um motivo aí pra você pelo menos baixar o aplicativo da GT, tá? agora nós vamos entrar aqui na minha conta secundária e me desejem sorte chegamos aqui na minha conta secundária e vamos ver aí se a sorte vai ser boa ou não pra começar vamos só torrar aqui um pouquinho do meu tesouro do grande mestre, né? fazer as nossas trocas aqui também tesouro do grande mestre não, alcaço tesouro fazer as minhas troquinhas aqui que estão de bônus né? quantos gemas que eu tenho aqui? 758, eu tô ainda numa fartura aqui Roda da Importuna pra ver se vai vir aí alguns fragmentos ou não do Money Gold nunca vem? nunca vem, né? mas vai vir o que agora? vai vir... flores ó, 3 gemas, ó, 3 gemas então já estamos aí um pouquinho na vantagem aqui né? vamos lá no caço tesouro pra ver a sorte na conta secundária se não explodiu o inventário que aqui também tem esse problema veio nada interessante fragmentos de Libra Azul, fazendo favor ou uma SS ó, pede ativação ou nem usa a conta pra ter skin é, veio nada padrãozinho então vamos lá agora tentando bala essa conta aqui como ela é secundária é... não tem nem os pacotes free, né? que a gente tem lá da conta principal e vamos ver se a sorte vai tá boa ou não diferente aí da minha conta secundária, tá? ó, da minha conta principal que inclusive já tem, como dito, o vídeo lá no nem lives vai sair vídeo todo dia lá com algum assunto além dos 40 diários também pra vocês acompanharem o ritmo da minha conta principal, né? então bora lá e assim, eu já gostaria de começar é... com vocês sobre os apitos, né? eu disse pra vocês que caso alguém descobrisse onde que estão os apitos eu iria apresentar pra vocês no vídeo aqui, né? do Money Gold e o que que aconteceu? ninguém sabe onde que tá os apitos isso quer dizer o quê? que não tá farmando pra ninguém, né? não é possível que não teve nenhuma alma caridosa aí querendo dar moral falando assim ah, ou nem, os apitos estão ali eu li os comentários de hoje tudo fui lá nos grupos do zap também vamos aqui no virgem pra ver se dá sorte pra gente e ninguém eu acredito, né? isso aqui é somente especulação minha que a GT ou a T100, né? não programou o evento corretamente ou nem a gente vai ficar no prejuízo talvez já aconteceu isso o evento ficar a semana inteira sem a gente jogar ele mas aí quando eles corrigirem eles colocam o evento novamente no caso seria a próxima semana se o evento for corrigido até amanhã eu devo soltar um vídeo dando dicas do melhor farm dos melhores resgates diários isso aí vocês podem ficar despreocupados se for na hospedagem mesmo eu vou fazer o vídeo aí pra vocês tá certo? mas assim ninguém tá pegando aquelas recompensas nem os pay to win eles estão conseguindo pegar aquelas recompensas então é como se aquele evento dos apitos não existisse ou a gente pode entender que ele seria um spoiler de um quem que tá ativando ali de quem? ativou ali a os vínculos de quem? eu não peguei ninguém novo então ali pode ser né continua raciocínio um spoiler do futuro evento que vai ser lançado aqui no game né? um evento aí de eu acho que aquele evento aqueles eventos de farmar vigor tá? você farma vigor vai ganhando aquelas recompensas acionais aí você vai trocando quem tem muito pergaminho tipo eu consegue fechar aí o evento quem não tem muito pergaminho foca nos livros ih não foi dessa vez veio o Chris ninguém se importa é ah eu buguei e aí você vai focando nos livros azuis e tal se boiar numa gema gemas também é sempre bom pegar ainda mais que as gemas é diário eu gostaria que eles não colocassem pô Vavinhos o Rio na conta secundária não vem na principal que eles colocassem na conta que eles prolongassem né por mais uma semana e não corrigisse amanhã ficaria até terça-feira o evento é muito da hora mas que eles dessem uma restituição full de todas as recompensas diário que eu acho que isso bem remoto de acontecer né? mas aí seria isso daí então vamos continuar aqui cadê você money gold money gold cadê você cara? cara veio um cano assim se viu um cano também a gente meio que não se importa tanto né eu tava aqui ó vamos falar quem que vocês acham que vai ser o próximo CR deste mês mas eu acho eu acho que vai ser é possedor é o SS né galera não o Thanatos não o Hypnus que não tem nessa conta não nessa conta não tem Thanatos e Hypnus mas é um SS mas o que que vocês acham que vai ser o próximo CR? o mais cogitado o mais antigo é o Shion né? Sapuri eu acho que ele tá precisando um pouquinho vou fazer um vídeo mais detalhado sobre mas vão comentando aí né que a gente sabe seus comentários viram aí conteúdo o Milo Divino que muitos jogadores tá no hype do Milo Divino mas o que eu gostaria mesmo era do Cardio antes do Milo o Cardio o Cardio consegue ser pior que o Milo Divino e depois Artemis quem aí tá hypado com o Artemis? ah e já vem Death Tool Death Tool eu tô hypado eu gosto de Death Tool sou uma das poucas pessoas que gostam do Death Tool essa conta não tem Verônica não? uma impressão minha porque não vem Verônica de forma alguma e eu já vou começar veio 10 fragmentos? 10 fragmentos? não veio é 0 fragmentos ah que eu somei 10 aqui que viagem torta aquele dos 200 sumos 1S garantido todo errado então cadê o Money Gold? será que rola um Team MDM? pô mãe que tanto diz o Rio a ver 100 fragmentos hein um Team MDM com o Money Gold o time de câncer? temos poucos personagens de câncer ainda né eu estou muito hypado com com Máscara da Morte eu sou um dos poucos fãs do Máscara da Morte né ele não é meu signo né eu sou de Libra mas eu gosto do Money Gold do Máscara da Morte primeiro o nome dele eu acho mais estiloso e porque eu gosto dessa vibe de necromante acho o maior estiloso é ver o Ayurus errado novamente né igual lá no servidor chinês ó estamos no 66 é o número de quem? de quem manipula aí os mortos né cara vamos ver se vai ser nesse vai ser no próximo que no caso é o próximo então vai lá agora 43 fragmentos vamos anda vamos gente cadê os Money Gold aí na área hip total por enquanto os fragmentos eles estão eu acho que estão interessantes eu acho que eles por enquanto eles estão interessantes não estão os melhores né infelizmente hip total armadura dos mortos cara não vem o Verônica? o Verônica não entrou na pool não? ou será que eu não ou acho que eu peguei o Verônica nessa conta eu acho que eu peguei o Verônica porque eles não acrescentaram o Verônica na pool cara aí é muito sacanagem dois fragmentos deixa eu só ver aqui se o Verônica tá aqui eu acho que eu tenho o Verônica nessa conta não é possível Veronicão cadê você? ó o Verônica eu tenho aqui ó tô pegando nenhum Verônica se se eu peguei passou batido vamos lá mais uma aqui nem sei qual qual constelação que vocês gostam eu gosto no vácuo né tem galera que não gosta no vácuo aí ó viu no vácuo veio um S não veio o Money Gold mas veio um S pra vir o Money Gold tem que brilhar dourado né galera vocês estão ligados vamos lá em Sagitário então o próximo próximo Siga que nós temos aí pro Aiolo Divino que eu tenho mais um vídeo tá que eu vou postar aí em algum momento da semana consegui contar gameplays do Shura com o o como é que fala o nome do outro carinha lá o Shura e o Aiolo Divino ó dá pra jogar dá pra jogar dá pra jogar não tá tão ruim assim tá assim uma rodada um bem cabulosa bem forte mesmo 57 aí fragmentos por enquanto o vídeo assim ó vai ficar enorme esse vídeo vai sair mais tarde do que eu imaginei cadê dois fragmentos eu acho que agora vai vir zero hein aí é mó Zeke hein vocês estão ligados quando o vídeo é grande é porque a sorte não veio tão cedo assim 5 fragmentos 5 fragmentos não mas veio um tanto de 5 fragmentos aqui pelo menos no quesito fragmento não tá ruim ao contrário da minha conta principal que os fragmentos também não ajudaram tá vindo tudo aqui pra essa conta mais 5 fragmentos mais 3 se continuar assim talvez eu consiga numa faixa de uns 400 tiros 400 pra pegar no primeiro dia teria meu recorde que normalmente vem na faixa aí de 500 vem na faixa de 500 a gente elogiou demais né veio um não pode elogiar demais inclusive tá galera eu tô fazendo as enquete na aba comunidade aqui do canal as nossas apostas de quem vai ser o favorito para o próximo EXSS ontem eu postei Hakurei, Seiji Hakurei Seiji, Yoma e a Serafina e isso que eu estou fazendo lá no canal secundário e hoje eu vou postar mais 4 personagens da saga clássica eu acho que vocês gostariam que viesse como EXSS tá vamos ver eu ainda não pensei em quem eu vou colocar né mas o da saga clássica ainda tem quantos EXSS pra ser lançado eu nem sei eu acho que ele só tem a exclamação sapuri né ah e tem que emendar também do alma de ouro tem que emendar do alma de ouro vamos ver ó 80 fragmentos eu já devo ter dado uns 300 tiros aqui e vou comentando aí galera quem que vocês acham que pode ser esse EXSS aí no game eu devo fazer 4 enquetes tá e aí no final a gente eu vou dar a resposta né ou no lá no nem lives ou fica naqueles vídeos de terça-feira mesmo apresentando as enquetes cadê o Manigold cara o farol não mas o fragmento tá vindo 7 fragmento nossa mas fragmento tá sem abundância esse fragmento tá em abundância veio 7 se eu não me engano se eu não errei a matemática veio 7 7 cara mais 3 eu acho que eu não lembro quantas gemas eu tava no início mas eu acho que tava nos 800 alguma coisa assim eu ainda tenho mais 3 fragmentos pra pegar no deixa eu até pegar de uma vez vamos ver quantos fragmentos ó quantos tiros que eu já consegui aqui vamos lá treinamento onde tá evocação temática que depois eu esqueço né de pegar os fragmentos aí já viu ó tô com 370 tirinhos 2 em 30 eu não vou pegar né em 30 eu não vou pegar mas tá estou bem próximo aí ó veio 2 agora porque a gente elogiou demais é porque a gente foi lá pegar a restituição eu não eu não vou ficar procurando aqui né o nossa vi quase um combo hein quase um combo cadê aqui o signo de câncer ó então a gente vai fechar aqui no rags mesmo porque a gente não acha e agora começou a dar menos fragmentos né a gente tava muito feliz veio um fragmento hip total hip não se pareceu um os estouro vermelho e a azul a gente não fica tão triste não né mas isso é motivo de ficar triste ó veio dois fragmentos agora então aqui eu acho que a gente chegou nos 400 né agora não começa a miséria não né pra gente fechar nos 500 como sempre ok bora lá ó veio um fragmento não aquele bônus de 5 7 tá indo tudo embora agora galera tá indo tudo embora como vocês viram que o negócio aqui já tá ficando feio pro meu lado talvez não talvez não vou conseguir pegar mais uma cópia dele aqui ainda aqui esse money gold aqui ele vai ficar mais humildezinho tá money gold a minha conta secundária eu vou deixar ele em 1, 1, 3, 5 né esse aí vai ser o meu 7 mais humilde que o meu principal eu vou ostentar mesmo eu vou farmar amizade a zóia agora aqui com ele pra pegar mais vai dar ali com o verônica também vamos ver quantos tiros que eu peguei vamos ver quantos tiros ele deve tá ah não ele tá aqui não pensei que ele ia tá aqui é ele deve tá aqui né infelizmente ele deve tá ali preguiça e deve procurar mas cara ó sucesso ó ó pra que que você tem aí conta camarada pra quem tem aí a conta camarada também ó olha só chega aqui ó pronto ó já garantiu o meu então por isso que é muito importante conta camarada quando vem conta camarada com banner inédito é garantir aí as duas conta camarada você ter os seus dois fragmentos diário garantido pra você dar economizado umas 40 diários né no all-in infelizmente isso é hippie total então cadê aqui invocação temática ah sério que eu não consigo oh caramba meu recorde 410 meu recorde ah não mas aqui não deu all-in não né não deu all-in não deixa eu ver se vale a pena eu gastar mais 40 eu acho que vou gastar ainda mais 40 tiros mas vai ser 10 diários é só pra pegar 450 pegar uma restituição de 15 vai dar mais 369 12 então vou ter uma restituição de 27 gemas pra pegar ainda 10 fragmentos mais os 40 food então tá um custo benefício interessante aí e aí finalizada all-in já dá a dica dos recrutamentos de camarada pra quem ainda não fez as suas contas secundárias no mesmo servidor e na mesma legião tá pra isso funcionar que é o caso da minha conta secundária que só que ela não é camarada que eu logo com ela todos os dias praticamente então hippie conta camarada e é isso se você ainda não quiser dar moral pra mim eu não sei como que tá na minha conta principal se eu preciso de camarada ou não mas enfim eu postei lá na na cifra lá no no vídeo de atualização então é isso galera referente ao evento do do troca especial vamos aguardar a amanhã ver se a GT dá um pronunciamento se aparecer alguma atualização rápida e talvez é pra corrigir esse evento se não é isso mesmo todo mundo fica sem farmar e aí na próxima atualização o GT resolve aí coloca o evento direitinho pra gente fechou então é isso vou ficar por aqui até o próximo vídeo valeu e fui tchau 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 tchau